e o computador e o monitor não liga e o monitor não liga né no caso aqui tá ligando mas qual é o problema então as pessoas falam o problema é o monitor o problema é isso não tem que limpar a placa de vídeo nada disso o problema tá aqui ó e esse cabo aqui ó tá bom tem que trocar esse cabo aqui porque as vezes quebra um ferro dentro dele ou aqui ou aqui você tem que trocar esse cabo se você trocou esse cabo e o monitor não liga então aí você tem que trocar o monitor mesmo mas no caso realmente é esse fio aí tem que trocar primeiro você tem que trocar o fio depois você vai ver o que eu vou fazer a limpeza do também da placa você pode passar uma borracha na placa de vídeo mas geralmente é isso